Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vou-vos trazer um vídeo sobre PVP, mas não é Silve, nem é GBL. É sim um torneio organizado pela comunidade Lusitânia em formato de Liga, ou seja, toda a gente joga contra toda a gente. Basicamente, fazemos um combate na Master nível 50, mas só pode levar um Nandario, um combate na Ultra Open em que também só pode levar um Nandario ao Mítico, na Master também é só um Nandario ao Mítico, e depois são três combates na Great League em que são nove pokémons, têm que ser todos diferentes, não podemos repetir o pokémon e, portanto, tomem in open, não há restrições a nível de typings de pokémons. É um conceito bastante diferente, mas é extremamente divertido, a gente já vai contra toda a gente. O sistema de pontos tem a ver com as vitórias que temos, portanto, mesmo 1 ou 4, aquele ponto é sempre importante, ou perdemos por 2 ou 3, ou algo do género, vai ser sempre importante as batalhas que a gente ganha. Eu, infelizmente, não tenho. O vídeo das primeiras batalhas que fiz foi contra o Neptune, que eu perdi 2 ou 3, foram batalhas bastante intensas e interessantes porque eu ganhei na Master e na Ultra, que era onde eu achava que não ia ter hipótese, e ele ganhou os três combates na Great League, deu-me uma coça, e foram combates bastante interessantes que estava a trazer aqui, mas trago-vos o da 2ª jornada, e eu não pude competir porque, infelizmente, a pessoa com que eu ia jogar contra, apanhou Covid e estava, acho que estava um bocadinho com a minha rasca e, portanto, acabou por não se realizar, mas vou-vos trazer então os combates aqui da 3ª jornada, que a 3ª jornada foi contra, e espero não estar aqui a assassinar o nome, 4NIC8ER, eu não sei, não sei bem como é que eu queria dizer isto, mas foram umas talhas bastante interessantes, vamos trazer aqui o processo de pensamento para montar as equipas em cada uma das ligas com que eu joguei, portanto, o primeiro combate que nós fizemos, fizemos no Master, no Master eu pensei que ele provavelmente poderia trazer a Giratina, então eu quis trazer três pokémons que tratassem bem, que tivessem alguma play pelo menos contra a Giratina, também Charmware, não queria trazer nenhum pokémon que fosse extremamente fraco ou um Charmware, e basicamente foi isso, depois o resto trouxe o Mewtwo com Shadow Ball por causa de um possível Mewtwo Mirror, então trouxe com Shadow Ball Shadow Ball e o Mewtwo elevei na League, precisamente por isso, para ter cada vantagem de energia, o Mewtwo com vantagem de energia, uma ou dois Chaka Coaches, extremamente perigoso, o meu Snorlax vai ser da minha Safe Swap, vai vir com Body Sam Super Power, já por causa de se apanhar um counter de Munchep, ou do Gênio numa Sonora que se ao menos consigo ali, dar dois Super Powers e não dar muito farm ao Munchep, e depois de puxar esse possível fighter, ter o Momma Swank na back que deve sair na trabalho, portanto foi mais ou menos isto que eu pensei aqui para o Master, e vamos então ver a primeira batalha, o Mewtwo na lead contra Garchomp, vamos lá ver o que face é que ele tem, tem Dragontail, isto é bastante mau porque vocês podem ver aqui isto faz bastante anos, eu quis logo dar um Sight Strike em alinhamento para depois transferir para o Momma Swain aquele Dragontail, apenas um Sight Tum Bait, mas eu dei Shield porque ele já tinha dado um Shield ao meu Sight Strike, portanto não havia problema, ele aqui vai chegar a outro Sight Tum, eu não vou dar Shield nenhum, eu vou guardar este Shield para o meu Mewtwo, e eu já sabia que mesmo que desse ali aquele Shield, provavelmente o Dragontail é tão aprecivo que eu não iria chegar ao Ultravalanche, por isso também era um Shield muito arriscado, eu trouxe aqui este Dorax para ele absorver este ano todo, dei aqui o Voli Slavo porque realmente este Dragontail já estavam a pôr este Dorax a 50% de vida, estou ali à espera de trocar, bem como um Palkia, eu vou-lhe ametecer este Palkia aqui com um Super Power, infelizmente eu hesitei ali um bocadinho e ele acabou por passar a Dragontail e o transferir para o Mewtwo, que é bastante mau, e agora aqui é onde vamos ter que jogar super bem, acumular o máximo de energia possível para depois ter um Sight Strike contra o Palkia, ele tem dois ou três Dragontails, eu agora vou formar aqui até quatro, quatro acima do, dei quatro Cycle Cuts, a seguir ele dar a Avalanche, para não arriscar ali um CMP, e aqui ele dá dois Dragontails, eu pensei que ele tinha ali um Aqua Tail, mas no momento ganhava o CMP, e portanto foi aqui uma boa batalha, eu não trouxe nenhum Pokémon, como vocês podem ver, de nível 50, apesar de neste momento agora estar a trabalhar nisso, e portanto foi um bom jogos e acabou por ser uma boa vitória. Agora, as próximas batalhas são na Ultra, eu na Ultra basicamente trouxe o Avalanche Monoma Lead, também um bocadinho a pensar nas Garotinas, que são muito famosas, e depois trouxe duas coisas que não conseguem lidar com o Steel e com o Fighting, que são as principais fracassas do Avalanche Monoma, que é o Gengar, que é uma excelente Safe Swap, e o Shadow Chopper, que também é uma boa Safe Swap e são os dois bons Safe Swaps e bons Closers, e portanto trouxe assim dois Pokémons que poderiam ir para uma ou para outra a nível de Safe Swap, pedendo ali de que apanhar-se, e portanto foi esse o pensamento. Portanto, vamos lá ver. Avalanche Monoma Snow em Alone Bank, e o Alone Bank traz Snarls, e eu aqui dei a Weather Ball quando ele deu 5 Snarls, que é quando maximizamos aqui o máximo, eu trouxe só a parte para pensar que que ele iria mandar ali os slots para tentar apanhar os slots em um Swap Part. Ele trouxe um Surfege, mas deixou o meu Swap Part de ter demasiada energia de vantagem, e eu agora basicamente vou atirar sempre um antes de CMP, para forçá-lo a escolher se quer dar Shields ou não. Eu vou ganhar esta Swap. Eu aqui vou dar Shields, garantidamente. E agora vou acumular aqui dois Hydros, nem me vou preocupar em poder ter dado ali mais Mudshot, mas não me vou preocupar com isso. Tenho aqui um Hydro pronto, vai vir o Muk, ele ali penso que deu o Over Tap, que deu ali o Sonar, e este Hydro vai matar o Muk. e agora venho aqui um Empole, e eu tenho um Hydro pronto no Swap Part, se vocês repararam, o meu Swap Part deu um Mudshot, o último Mudshot que ele deu fez com que ele tivesse um Hydro carregado. Eu trouxe o Aboma, porque ele ainda tem ali um Pokémon, e era o Muk, penso que é o Muk, que ainda tem um bocadinho de nada de vida, está cheio de energia, mas o Gengar aqui vai ganhar CMP. Porque pensei ali que aquele Hydro tinha ganho, mas ainda tinha um Muk na Bike, e o Gengar acabou por ganhar o CMP. E portanto, o meu adversário ali estava a contar com uma energia no Muk, mas o Gengar é muito forte e ganha CMP a muita coisa mesmo. Portanto, agora vamos aqui aos combates na Great League. Na Great League eu basicamente trouxe a minha primeira equipa, a equipa que eu uso em Open, que é Nidokuin Shado, Ombrium e Cevallai. O meu Cevallai são pouco XL, e portanto vamos lá ver as batalhas. Nidokuin e Vigorov, isto é uma lida um pouco neutra. Eu consigo ganhar isto num Shield, penso que não ganho no Zero, penso que ganho no Vigorov. Ele aqui vai sempre o Body Slam, vocês poderão ver que o Body Slam é um Move mesmo muito bom. Eu aqui vou apanhar este Body Slam no Cevallai, basicamente a minha ideia aqui era apanhar o Body Slam e trazer o Charmer que tivesse para a frente contra este Cevallai. Ele tinha uma Shiftry, eu aqui não sei porque, mas eu estava com a ideia que ele só tinha um Shield, então fui imediatamente pelo Return e penso que esta foi a jogada que me condenou aqui no jogo. porque ele basicamente aqui jogou super bem, deu um Shield e eu vou esperar aqui ao relógio, vou trazer a Nidokuin, forço o CMP, deu um Shield e ele garantidamente que vai dar outro Shield. E eu aqui troco para a Nidokuin, para não dar Shield e apanhar o If Play, foi uma Go Play. E ele aqui traz o Vigorov, mas eu vou dar um Cedar Down mais agressivo de sempre aqui ao Vigorov. Ele já me pôs aqui bastante baixo, mas esta energia pode vir a ser útil. Venho aqui a Shiftry, eu não tenho Lace Resort, que acabo por ter de ir aqui Fall Play. Aqui ele estava apenas ali a alucenar-lo, então eu não queria arriscar o CMP, estava aqui a forçar. E aqui ele traz o Wish Cash e isto aqui acabou por me condenar o jogo. Eu não tenho energia na Nidokuin, se tivesse se calhar também ficado com a energia na Nidokuin e tira de fim de logo um brando. Se calhar tinha conseguido alguma coisa diferente, mas realmente este Wish Cash na back acabou por me tramar aqui a vida e ele jogou bem. Ali a jogada com a Shiftry foi basicamente o que eu acho que ganhou o jogo. E aqui eu vou me dar uma Blob, que é suficiente para ele estar abaixo deste Umbreon. Aqui no segundo combate, nunca quis arriscar. Trouxe uma equipa que estava extremamente familiarizada, que é a equipa que o Total Technique ele usa. que basicamente é o Vinosaur, o Tantfish e o Pelipper. Como ele já tinha trazido no primeiro combate, como ele já tinha trazido o Shifter e o Vigorov, eu achei que o meu Tantfish ia ter bastante play. Ele não tinha, e ele não ia ter grandes safe-fops para castigar um Pelipper safe-fop para não ser se calhar um aso ou algo do género. E portanto, trouxe um Vinosaur na lead já a pensar no aso. E portanto, vamos lá ver então como é que corre aqui a segunda batalha da Great League. Eu apanho uma lead excelente. Ele troca pelo Tantfish. Ele atira imediatamente o Rock Slide, que para mim é excelente. E isto foi em CMP, penso eu. Excelente porquê? Porque eu agora posso dar este Frenzy, trocar imediatamente pelo Pelipper. E assim estamos os dois exatamente com a mesma energia. Um Lama de Shots. Eu vou atirar sempre imediatamente porque vou ganhar o CMP. Ele, e muito bem, não precisa dar um Shield. Eu também não preciso. Eu só vou dar Shield se eu der. Esta Samitambulante é extremamente forte. Principalmente se o adversário não consegui passar nenhum Mutshot. Ele aqui não estava muito preocupado em passar ou não o Moves, porque eu estava em vantagem de Shields. Portanto, eu aqui posso dar Shield tranquilamente. O meu adversário aqui está com o relógio em cima. Faz uma boa jogada. Troca imediatamente pelo Swaport. Eu dou aqui o Shield, porque eu preciso deste Pelipper. Eu basicamente poder também ter deixado ir e ter trazido o Vinosaur. Eu trago o Vinosaur. Pensei que ia conseguir formar até o fim, antes que eles vieram o Earthquake com uma Sludge. Mas eles foram uma Sludge. Acabei de complicar aqui um bocadinho o jogo. O que eu vou fazer é trazer o Stunfish. Tenho o Mutshot de Avanço. Ele traz o Medichamp. Castiga aqui bem o meu Stunfish. E ainda se mantém Power Punch. Mas não há... Em princípio eu consigo controlar aqui esta batalha, porque o meu Pelipper lá está. Ficou com muita energia. Este pop-up aqui acaba de ser bom para mim por causa do timer. O meu Stunfish tem... O relógio está em cima. Eu troco pelo Pelipper. Já sabia que ele ia tentar trocar com o Stunfish. Eu mando imediatamente o Weather Ball para despachar esse Stunfish. E agora chego aqui outro Weather Ball. Realmente o Pelipper foi aqui o MVP desta segunda batalha. Manter o Pelipper com energia e com vida foi essencial para ganhar aqui o... Este quarto de jogo, segundo o The Great League. Portanto, agora aqui no final, na última batalha. Já não me sobrava muitos pokémons. Eu estou um bocado curto ao nível de pokémons. Mas visto ele já ter trazido... O Stunfish acaba por ser uma boa save swap. Acaba por conseguir... O Stunfish também já não estava em jogo. O meu último... O meu único receio seria talvez um Basti. E eu diria que o da minha seria ir precisamente para isso. Para puxar... Em caso de uma Málid... Ou de uma Málid neutra. Puxar o Basti para a frente para depois Machamp formar. E portanto... Sem mais demoras vamos então ver aqui o último combate aqui desta jornada. Portanto, Machamp. Ele traz um para ele. Esta Lady é excelente. Machamp é bastante forte. E ele traz a Altaria de save swap. A Altaria não é um muito bom save swap por causa disto. Tanto o meu base como o meu Drift me dão-se bem. Eu trago o azo porque ele simplesmente resiste aqui ao Dragon Breath. E... E os Kaytex são neutros. Eu tento formar ali sempre o máximo de energia possível. O meu adversário dá shield. Para mim está tudo bem. Porque o meu azo é XL. E eu consigo levar até 3 Kaytex da Altaria. Vamos lá ver se conseguimos outro shield. Dificilmente vai conseguir fazer aqui alguma coisa. Ele agora troca pelo Umbrium. Eu trago o Machamp. Dou já aqui imediatamente um Cross Shop. E ele vai chegar aqui ao move. Eu vou respeitar o possível Psychic. Que era mesmo. Bom shield. E agora vou formar aqui até o fim. Farmo mesmo ao nível de ter um Rock Slide. Agora venho um azo. Eu vou tirar aqui o Rock Slide. Sem problema. Este azo vai ser... Vai dar um bocadinho de trabalho. Mas como eu tenho ainda um shield. Em princípio vou consegui-lo já deixar abaixo o suficiente. O meu adversário tentou trocar aqui para... Para se calhar dar ali o Kaytex no Machamp. Mas eu fui rápido na swap. Não me dei shield. Como vocês podem ver. Um azo xl. Bom rank aguenta 3k attacks. Dou aqui o Ice Beam. E agora penso que vou chegar aqui a outro Ice Beam. Que vai ser suficiente para... Para deitar abaixo deste azo. O Driflame acabou de ficar ali um pouco no banco. Ah... Mas acabei por dar aqui muito hard counter. Nestes... Nestes dois últimos combates da Great League. Tem no meu hard counter. Ah... Mas ele jogou muito bem. Dentro daquilo que ele conseguia fazer. Penso que provavelmente se ele neste último match. Tenha ido... Para o azo dele. Se calhar tinha sido um pouco diferente. Porque eu não tinha verificado os ataques do meu azo. Tinha trazido com um Ice Beam Hydro. Portanto não tinha ali uma resposta muito forte. A um azo de Switch In. Mas acabou por correr bem. Acabou por correr favorável para mim. Foi em 4-1. Mas... Mas se calhar... Noutra altura tinha corrido um pouco diferente. Tive sorte nas Leeds e na Swap. E portanto acabou por correr bem para o meu lado. Espero que... Para quem está um bocado aborrecido de... De Great League e de... Ou de Silver. Tenho aqui um... Um... Uma maneira diferente de jogar na mesma. E acabar por se divertir. Se vocês quiserem basta... Juntarem-se ao Discord da Lusitânia. Vou deixar também aqui... O link do Discord na descrição. Vou deixar também todas as minhas redes sociais. Se vocês tiverem algum problema podem me contactar. Que eu tento responder com a maior brevidade possível. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo. E comentar... Possíveis Pokémon que gostassem que eu os comentasse. Mesmo... Se calhar aqui neste tipo de formato. Ou... Ou mesmo... Na GBL. Não se esqueçam também... Já agora... De passar no Discord da Lusitânia. O pessoal é mesmo... Excelente. Como eu vos disse... Já vou lixar um na descrição. O pessoal é mesmo excelente. Para vocês conseguem aprender... Se quiserem aprender a Silver. Tem lá excelentes jogadores. Tem sempre bons conteúdos. Mas quem queira fazer... RedStoring é possível através de lá. É um... É um servidor bastante completo. E portanto... Não vos gostaria mais. Vemo-nos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos que viram. Até ao fim.